Obrigado Sr. Presidente, cumprimentos ao Sr. Ministro e à sua equipa, cumprimentos a todas as colegas e colegas deputados. E Sr. Ministro, ouvi com muita atenção a sua apresentação e de facto a minha sensação é que vivemos num país completamente diferente e vamos tentar demonstrar aqui que a realidade é completamente diferente. Eu compreendo que o Sr. Ministro queira colocar a geringonça a andar na autostrada, compreendo perfeitamente. Não é fácil, mas as tentativas que fizeram para tentar colocar a andar na autostrada, aquelas que nós conhecemos é que falharam. E quando tentaram colocar na autostrada, o que nós sabemos é que a colocaram em contramão. E a crítica que se faz é que todos quando olham para o Governo e veem que o Governo está em contramão, o Governo olha para todos os condutores que vão na mesma via e diz que afinal são os outros todos, nomeadamente a Comunidade Internacional, nomeadamente os partidos de oposição, nomeadamente muitos observadores sobre as matérias económicas. Mas Sr. Ministro, deixarei aqui uma nota muito importante. O Sr. Ministro herdou do Governo anterior uma baixa do déficit público de 11% para 3%, de 11% para 3% num contexto extremamente difícil. A economia em 2015 cresceu 1,6%. As exportações obteram resultados históricos naquele período crítico. A dívida pública a baixar inverteu em 2015. Bem, e o Governo o que é que nos traz? É que o Sr. Ministro está em funções, e a sua equipa, ou está em funções, já acima de 15 meses. Ou perto de 15 meses. Mais corretamente, 424 dias. E o que é que nos traz? Um conjunto de falhanças sobre as metas económicas. Vamos dar aqui alguns exemplos. O crescimento económico para este ano é de 1,2%. 1,2%. Pelo menos com os dados atuais, pela informação que temos. Eu vou mostrar aqui um gráfico ao Sr. Ministro, onde estão as projeções que o Sr. Ministro fazia com a equipa dos 12 magníficos, de uma década para a economia portuguesa, em que davam para o ano passado 2,4% de aumento, 2 pontos percentuais. Depois, para a União Europeia, para a Comissão Europeia, apresentaram 2,1%. No Orçamento de Estado do ano passado, apresentavam por 1,8%. Baixaram, falharam, em relação ao Governo anterior, passando de 1,6% para 1,2%. Portanto, a primeira pergunta que se faz é como é que a economia está a crescer se ela baixou de 1,6% para 1,2%. É magnífico o conto e a história que o Sr. Ministro nos traz aqui. Aliás, quando nos comparamos com outros países, nomeadamente em parceiros nossos, estava o exemplo concreto da Espanha, que é um parceiro económico fundamental. A Espanha, mesmo com as suas dificuldades por não ter tido Governo, cresceu 3,2%. A Arménia, em termos comparativos, um país estranho a este mapa, 3,2%. A Hungria, 2,0%. A Bulgária, 3,0%. Bem, os outros lá iremos, já vamos fazer aqui o mapa comparativo. Bem, Sr. Ministro, o que é certo é que as metas falharam concretamente. Estava aqui alguns exemplos concretos. E uma das matérias concretas do falhanço desta economia é que o investimento, sobretudo o investimento público, quebrou significativamente. Um dos motivos também do falhanço e daquilo que os senhores projetavam, eu relembro aqui um quadro novamente das projeções do grupo dos 12 magníficos, em que projetavam um crescimento de 7,8% em termos de investimento público para 2016, 4,9% já em orçamento de Estado de 2016, pois afinal temos menos 0,7%. Mas afinal, como é que estamos a crescer em termos económicos com esta quebra de investimento? Bem, eu não percebo, de facto vivemos em mundos completamente diferentes, mas espero que os portugueses e as empresas que sentem os problemas do dia-a-dia reconheçam efetivamente estas dificuldades. Portanto, na prática, o investimento está mesmo a contrair a economia, está a travar a economia. A falha de investimento está a travar a economia. E dar aqui algumas notas que me parecem importantes. O Estado reduziu, portanto, investimento público para níveis não observados até agora, há 65 anos para cá. As famílias cortaram acentuadamente despesas de investimento. E as empresas abrandaram o ritmo de investimento. Aumentaram, mas abrandaram o ritmo de investimento. Eu posso-vos dar dados concretos. As empresas aumentaram 1,7%. O Estado baixou 24,8%. As famílias, menos 2,9%. No total, menos 2,6%. Portanto, são esses resultados desta bela governação, destes quase 15 meses do governo do Partido Socialista, apoiado pela geringonça. Portanto, o que nós temos, efetivamente, há uma quebra forte no investimento que determina um travão ao fundo da economia portuguesa. Portanto, temos níveis históricos de quebra de investimento. Depois, Sr. Ministro, eu acho estranho, quando se fala dos fundos comunitários, e vamos falar aqui do investimento público, quando falamos dos fundos comunitários, eu quero dar aqui o exemplo concreto do SEUR, que tem uma taxa de execução, portanto, o domínio da sustentabilidade e os eficientes, segundo os últimos dados, de 0,9% de execução. É que o Sr. Ministro fala em pagamento, mas execução de investimento público através do SEUR, 0,9% do último relatório, que é conhecido. E mais, ao nível do investimento privado, há uma clara falta de confiança. Aliás, a reversão de um conjunto de medidas que foram tomadas em nada abonam aquilo que é o investimento económico em Portugal. Bem, temos taxas de juros altamente preocupantes no mercado, que ainda esta semana batem novos recordes acima dos 4,2%. E mais, não estão preocupados com isso, nós estamos muito preocupados. Mas também no domínio da competitividade internacionalização, quando falamos a execução, temos uma execução de 3,8%. Execução, não é pagamento, Sr. Ministro. O Sr. Ministro fala em pagamentos e colocar dinheiro de economia. Execução é investimento comprovado. E, na prática, o que nós temos é uma quebra significativa quando comparamos com os valores do CREN em período homólogo de 2009. Porque, na prática, o que os senhores fazem é anunciar bem. Anunciam muitas políticas, muitas ideias, dão-lhe boa roupagem. Mas, dou-vos o exemplo da Tesla, está aqui, nesta notícia, bem recente, em que vinha o gigaprojeto para Portugal da Tesla, que é que nós estamos a encontrar, vem toda a imprensa. Bem, chegou a Tesla a Portugal, traz lojas, umas oficinas e uns stands de automóvel. Portanto, é o que nós vamos ter em Portugal da Tesla. Depois, muitos anúncios na economia privada, como a economia ou a indústria 4.0, o Visa Startup. E eu pergunto, bem, mas isso já não estava tudo na programação dos fundos comunitários, na agenda da competitividade e internacionalização. Não estavam lá as medidas para a investigação e desenvolvimento tecnológico. Não estavam lá as medidas da inovação. Estou a estranhar só agora, tanto tempo depois, de um ano e tal de governação, quando já vamos no quarto ano de execução dos fundos comunitários. Depois não digam que o pé do governo anterior. Depois anunciam o Visa Startup. Eu pergunto, não há um programa nacional para captação de quadros altamente qualificados? O Sr. Ministro sabe os atrasos que acontecem no CEF dos jovens que querem entrar em Portugal e que não conseguem. Nós conhecemos exemplos muito concretos. Mas também a falta de investimento na Portugal Venture. A falta de investimento nos Business Angels em Portugal. Não têm dinheiro. Não receberam dinheiro para executar projetos inovadores. Sr. Ministro, onde vocês fizeram bem foi onde deram continuidade a políticas. O exemplo do turismo é um exemplo concreto. Deram continuidade a políticas e correu bem. Vou deixar aqui uma nota, uma nota final, para lhe mostrar aquilo que eu estava a dizer e para comparar aqui com um conjunto de países ao nível do crescimento económico. A Alemanha, a Grécia, a Espanha, a França, a Itália, a Chipre. Todos eles cresceram em termos económicos. Portugal é o único que baixa de 1.6% a 1.8%. Para terminar, Sr. Deputado. É o único que termina. Já, Sr. Presidente, vou deixar aqui duas ou três questões ao Sr. Ministro. Muito rápido. Sr. Ministro, em termos globais, o que nós podemos referir é que este modelo económico que os senhores têm para o país é um modelo errado. É um modelo que aposta em medidas perigosas para Portugal e que nos levam a riscos imensos. Os senhores não ouvem, não querem ouvir quem vos dá bons conselhos e quem tem opinião sobre como a economia pode crescer. Os senhores estão a pôr em risco a economia e eu pergunto em concreto o que é que os senhores têm de novidade, porque aquilo que estão a apresentar aqui não trazem nenhuma novidade, que novidade nos podem trazer para o ano 2017. Isso gostamos de saber. Muito obrigado. Obrigado.